Fala galera, Bulldog Games na área trazendo aqui mais um videogame play comentado pra vocês E hoje a gente tem mais uma invasão de fortaleza dos inscritos top O Botelho Raimundo, parceiro lá do grupo do Whatsapp Foda, vamos pegar essa fortaleza E arregaçar Lembrando uma coisa, quem ainda não é inscrito do canal, se inscreve Porque eu te garanto que esse vídeo vai ser muito top E já vai deixando o like desde o começo do vídeo galera Porque o Youtube não entrega os vídeos Deixa o like, clica no sino e só vamos Senhoras e senhores, bora lá Pronto time, pronto E agora, eu versus Botelho Botelho versus Cardia Só Quem que será que vai arregaçar mais aqui agora hein, quem que será que vai Botelho insistiu vários dias que queria se invadir a invasão Como geralmente tem uma fila, muita galera querendo ser invadida Demorou a chegar na vez dele Mas então bora lá agora Eita porra, tá cabuloso isso aqui O bicho tem Opa, bugou Eixa, tô explodindo A vantagem é essa Pelo menos a vantagem aqui é minha Meu grau que vai morrer antes de terminar de subir isso aqui Pronto, consegui Ixi, eu nem sei se foi pior ou melhor Ter conseguido fazer isso ali que eu fiz Eita porra, fudeu Pode fazer isso aqui Opa Errou O que é isso galera? O que tá demorando a... Mano de Deus Que que foi isso que eu fiz ali velho Ah pronto Agora vem aqui Tô meio doidão galera Tô Tem uns dias que eu não jogo sombritas Desde a última live Eu não tenho jogado sombritas Então Pode ser que eu dê uma enroladinha aqui E não é desculpa não galera É realidade Ok Explodes Quero meu graugueto aqui Porque ele tem... Aff Morreu antes da hora Tá agora vamo Vamo Cabum Caralho Ah é? Tu é o bicho brabo então É isso? Ah 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 Ah, Aracnes Mano de Deus, vocês estão vendo isso aqui? Que tanto de aranha que é esse, time Eu ia matar ele e decidi fazer isso aqui Pra já, já ir mais carregado Pro próximo ponto ali, levar mais uns bichos pra me ajudar Pronto, ó Aqui tem uma explosãozinha aqui Que maneiro que eu vou me explodir aqui Opa, olha lá o tanto de Larac, das filhinhas da Larac Explodes, bitches Que eu fico mais Que a gente fica lento quando rola essas coisas Ixi, eu tô matando geral Bora Isso, time, ah, moleque Pug Pug é pug, mano Fica louco não, padrão E tu, vocês viram que tava o meu Soberanos ali Meu soberanos não Meu Meu necro ali, né Só revivendo os bichos ali, ó Pronto Ixi Ele morreu Eu ia matá-lo, mas ele morreu Amaldiçoado Tá louco, José? Vamos lá Vamos lá Vamos lá, parceria Vamos lá, time Vamos lá Eita, matei o meu Deve ter dois caras meus aqui no negócio inteiro Isso, me explode Explode Ah, viado Arcaro, canhão Tá porra, hein, Arcaro Então, tu é o bichamé, né Pronto, já matei Opa, um deles matou o outro Que loucura Ficou doidão Ô, não gosta não, né Opa, tomei letra Também Opa Gosta assim mesmo Eu gosto de bicho brabo Que grita Quero ver que é mano Caralho, maluco é brabo Porra Tô com medo, hein Não queria falar nada não Mas eu tô morrendo de medo, time Ok, molecão Zatra Eles vão reduzir você a pedaços Será uma bela visão Eu só queria que houvesse mais de você Para todos nós Só bicho poderoso, hein Boom, headshot Boom, headshot Boom, headshot Ok Bang Cachorro Ixa, quem que é o idiota que pegou e tomou uma Quase, hein otário Quase, hein Esse cara aí Ele é muito bom de ataque, galera Mas ele é péssimo de defesa E estranho até ele ter Ter se machucado no ataque Porque no ataque quase nunca ele deita Mas na defesa ele é horrível Eu sei porque eu já tive relatos A respeito disso Dos inscritos Da galera que me conhece Que joga comigo Faleceu Ok Toma uma aí, otário Morre também, viado Morre Morre Falar nada, viu time Vou falar nada Mas o nosso parceiro aqui Tem que ser Ele é foda Ele desafiou o card O card já veio aqui E para desafiar o card A gente sabe que tem que ser muito macho Você é o bichão mesmo, hein doido Então palmas para ele de todo jeito A falta dele tem como melhorar um pouco Eu acho que ele não deve ter Entrado no level 60 ainda Quer dizer, já entrou Porque ele tem alguns level 60 Mas ele teria que No caso Upar tudo no level 60 Mas está muito boa Realmente Tem uns orcos bons Outros que também precisam ser trocados Esses de cabeça leve Eles tem que sair Viu parceiro Esses aí não dão para Para invasão Para invasão não Ok Let's go Ok Vamos atirar uma bomba Aqui no meio Descachou Tem um cara ali Que já ficou Atordoado Ok Já estou aqui no Grau Gats Grau Gats Do Balaco Baco Só vamos Grau Gats Dois Grau Gats Dois Eta porra Meus bichos São tão bichão Que eles estão Eles não estão esperando Ele só quer saber De matar geral Vai lá Mestre vingativo Tu tem medo de cargo Sério Isso aí Necro Puxa mais uns bichos Aí pra gente Vai Só vai Necro Matou o Pug Como assim Que ele matou o Pug O Pug Ué não Como assim Ele matou o Pug Pesadelo Ah o Pug Matou o deles Claro Achei que o meu Pug Tinha morrido Tá louco José Fiquei até triste Aqui O Pug Pesadelo É monstrão Bora matar esse cara Antes de ir pra lá Gente Vamos dominar Esse maluco Essa mulher É o diabo Boa Pikachu Olha a doideira Da Olha a doideira Olha a doideira Isso é o sombra Da guerra Agora Depois da última atualização E os caras Não fizeram nada Até esse momento Tá osso Viu José Só vou falar isso Só vou falar isso José Ok Eita porra Eita porra Ele tem um brush também Vamos lá Vamos lá pro Sobera Agora Ah falta um Sobera Aqui É esse Eita porra Ah tu é bichão Então é isso Tá beleza E olha pra você Todo suado E cansado Nunca poderia deixar O Soberano Te ver desse jeito Não enquanto estiver Valeu parceiro Não precisa nem de matar Ele então E mata ele pra mim Faleceu É como diria o nosso amigo Costinha Se fudeu Só vamos agora Esse cara meu Ele é muito comédia Quando a gente ganha Ele fica aterrorizado E foge Como se eu fosse Se eu fosse inimigo dele Ó o Bruce morreu do nada Mata Cabei matando o Bruce Gente ainda Que sacanagem Eu gosto tanto do Bruce Ok Vamos ver se sobera Aí parceiro Vamos ver se ele é bichão Ou se ele não é bichão Tomara tem escolhido Alguma coisa boa pra mim Filho Domador do terror Você vai morrer Ele é do terror né Doente Fudeu pra ele Isso aqui eu acho Que vai ser fácil Me apresentando Como pedido Hora do show Ok Pra escapar não É ouro moleque É ouro Em menos 30 segundinhos Em menos de 30 segundinhos Ah moleque Ah moleque Tá ficando louco Cardião estouro Galerinha Pra quem curtiu o vídeo Eu sei que é chato Pedir de novo Mas deixa o like Quem ainda não é inscrito No canal Se inscreve Que eu acho que esse vídeo top Vai valer a pena E vou deixar o grupo Do whatsapp E do discord Na descrição do vídeo Pra que vocês possam entrar Se comunicar comigo Conversar com a galera Aqui Tirar dúvidas Dar dicas E falar Sobre todos os jogos Que vocês queiram falar Então Falou Buda Gang Aquele abraço Fui 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 Amém.